Seja bem-vindo ao nosso curso de coquetelaria. Nesse curso você vai aprender a fazer caipirinhas, gintônicas excepcionais, bem diferentes que você toma por aí. Nesse curso nós vamos direto ao ponto, seca a lenga a lenga, já vi um monte de vídeo, já tô com um saco cheio disso. Então vamos ao que realmente interessa, prática. Vem comigo. Eu sou Murilo Fazolim, mixólogo master da Elite Gestão de Eventos, uma das maiores empresas de gestão do Brasil. E estou aqui pra mostrar pra vocês a arte da coquetelaria. Vem comigo. Eu vou apresentar pra você um material básico pra você poder fazer aquele coquetel na sua casa ou na sua empresa. O básico, tá? Sem muita frescura, que realmente vai resolver pra você. Vamos lá? Aqui nós temos dosador. Se você não tiver o dosador, qualquer copinho desse de cachaça mesmo serve. Colher bailarina, um abridor desses comuns mesmo, macerador pra caipirinhas e frutas, etc. Pá de gelo, passador de coquetel. É bom ter, mas se não tiver também, a gente consegue fazer sem. Pegador pra fruta e a coquetelera. E aí 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 Obrigado.